A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Prefeitura de Fortaleza Prefeitura de Fortaleza